Nada se perde. Ele ouvirá a oração dos oprimidos. Ele acolherá. Não serão palavras soltas. Não ficará perdida a oração. Não se perderá o clamor. Não se perderá a dor. Não se perderá a lamentação. Mas, Laércio, quando será que o Senhor irá fazer justiça? Isso cabe ao Senhor. Ele é, Senhor. Ele é o que sabe de todas as coisas. Está presente em todas as coisas. E tem tudo em suas mãos. Nada lhe escapa. O Senhor ouvirá a oração do oprimido. O Senhor fará o que é justo. O Senhor realizará coisas indescritíveis, inimagináveis. Como eu sei? Porque por vários momentos eu também já fui oprimido. Por vários momentos eu também já levantei o meu clamor. E glória a Deus. Por vários momentos Ele agiu. Ele redimiu. Ele endireitou meus passos, meu coração, minha situação. Glória ao Deus fiel. Nada lhe escapa. Ele não se afasta. Nada se perde. Tudo Ele realiza. Para com aqueles que o buscam. Para com aqueles que querem a sua graça. Sua proteção. A sua misericórdia. Jesus, eu confio. Jesus, eu espero. Em vós. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.